Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não falto, não falto não, estou seguindo Uma linda salva de palmas, meus amigos tudo bem? Olha estou maravilhado com o que Deus está fazendo e não só nas reuniões que cura muitas pessoas e problemas muito sérios mas também está fazendo em vidas que eu estou vendo que estão melhorando a cada dia, são pessoas que vêm sistematicamente para ouvir a palavra e quando chegam aqui, recebem mais um pouco e começam a aplicar e as melhoras já estão se vendo no semblante e nas outras partes que eu ainda não sei mas depois vão contar para nós, eu acho que você vai ser a grande virada do evangelho nesse país, porque a sua mudança muda a sua família muda quem conhecia você e assim o Brasil vai a cada dia melhorando mais, porque está escrito Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor Cada uma pessoa que se converte, que passa a seguir Jesus e ser abençoado, essa pessoa torna-se num motivo muito importante para Deus abençoar porque é um filho dele que ele tem prazer em abençoar Deixa eu falar para você aqui no Filipenses, eu estou esse dia falando de Filipenses, falo outras passagens No capítulo 3, o apóstolo Paulo começa o versículo 9 dizendo assim E seja achado nele, que é a melhor coisa que poderia acontecer com você Quando o diabo procurasse você, ele não acreditaria no que aconteceu na sua vida porque você seria achado em Jesus e ele não poderia tocar em você Pensa nessa palavra, Paulo queria ser achado em Jesus O que o inimigo podia fazer com ele? Nada Como é que o inimigo vai passar sobre Jesus para tocar em você se você está em Jesus? Ele nem perto vai chegar, ele vai pensar dez vezes antes de mandar alguma coisa ruim para você Então seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei Tem uma justiça aí A justiça é aquela garantia que você vai ser ouvido Que você é uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus Quando um israelita, naquele caso de Baal Peor Onde os homens se extravasaram no pecado com as moabitas Um deles pegou um moabita e veio diante de todo mundo e levou para a tenda dele Para fazer o que não prestava Então teve um homem de Deus que pegou uma lança, foi lá e cravou os dois E cravou ela pela barriga e ele pelas costas na terra Dá para entender o que aberração que eles estavam fazendo ali E o que aconteceu? Aquilo ali foi considerado como um ato de justiça por Deus para esse cidadão Finéas Porque ele foi usado por Deus Você precisa desse ato de justiça Então diz aqui, olha, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei Por alguma coisa que você fez Mas por que? Olha como é bonito isso Mas aqui vem pela fé em Cristo Porque você agiu pela fé Porque pela força da lei Ninguém vai conseguir agradar a Deus Pode fazer um esforço tremendo E conseguir fazer 999 coisas boas Mas tem uma que ele não consegue Aí ele está transgressor da lei Mas a fé em Deus não É por cada ação que você faz Naquela ação que você toma diante de Deus Você aprendeu que lhe pertence um abenço Você reivindica, você determina O que que acontece Você conseguiu um ato de justiça Aí você vai ser achado no Senhor Não tendo a sua justiça que vem da lei Mas a que vem pela fé em Cristo A saber a justiça que vem de Deus pela fé Porque Deus planejou, você assumiu Então preste atenção naquilo que Deus está mostrando a você A sua vida pode mudar ou pode continuar a mesma Depende do que você vai fazer Com aquilo que Deus mostra Se você crê Deus falou com você algo Sobre prosperidade, sobre santidade Sobre salvação da família Sobre a sua cura E você creu Aquilo ali é a sua justiça diante de Deus Que garante que Deus vai lhe usar em nome do Senhor Jesus E tomara que hoje você chegue perto dele Para ser uma pessoa completa em nome de Cristo E para que Paulo que você queria A justiça que vem de Deus pela fé Para conhecê-lo Ah, sem essa justiça você não conhece Você não conhece o Senhor Você não prova Você não vê Ele cumprir em você as coisas que Ele prometeu Mas missionário, por que que não cumpre diferente? Porque esse é o único caminho O homem por causa do pecado de Adão foi separado Mas por causa da obra de Jesus e da fé em Jesus Você consegue se religar em Deus E você consegue entender que Jesus não é mais um religioso Que o cristianismo não é mais uma religião Mas é o caminho que leva você a Deus E tão fácil que você não tem que fazer sacrifício algum A não ser crer E Jesus já ensinava Que quem crê vê a glória de Deus Então vamos nos preparar Para nessa reunião A gente ver a glória do Senhor No nome de Cristo Amém? Eu estou com saudade do Fernando Está sempre conosco aqui Não tem cantada aí Os forrós dele aqui Fernando não tem dado tempo Mas hoje o que que nós temos de bonito? Ah, teve um culto anterior O senhor falou sobre Deuteronômio 7 Sobre o Moisés e o faraó E o Deus lhe deu uma canção Mas eu vou falar mais hoje ainda Vai? Então vamos dar aquela linda salve de palmas para Jesus Vamos lá Opa Simbora gente O faraó quer saber quem foi que mandou Olha O nosso salvador Jesus O faraó quer saber quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó quer saber Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó quer saber Quem ele é O todo poderoso O grande eu sou A mocidade já sabe Quem ele é O todo poderoso O grande eu sou As irmãs já sabem Quem ele é O todo poderoso O grande eu sou O faraó já sabe quem ele é O todo poderoso O grande eu sou A igreja o adora porque ele é O todo poderoso O grande eu sou Não impeça o povo de sair O Egito não é o meu lugar A terra prometida lá vou eu Quem toca nesse povo Quem toca nesse povo Vai se ver com Deus O faraó quer saber Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó quer saber Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó não vai me parar O faraó não vai me parar Meu Deus é guerreiro Pra o detonar O faraó não vai me parar Saia da frente Mané que eu vou passar O gigante não vai me parar O meu Deus é guerreiro Pra o detonar O inferno não vai me parar O meu Deus vai na frente Eu vou passar A igreja o adora Porque ele é O todo poderoso O grande eu sou Não me peça o povo de sair O Egito não é o meu lugar A terra prometida lá vou eu Quem toca nesse povo Quem toca nesse povo Vai se ver com Deus O faraó quer saber Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó quer saber Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Quem foi que te enviou Moisés respondeu O grande eu sou O faraó quer saber Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Quem foi que te mandou Moisés respondeu O grande eu sou Moisés respondeu O grande eu sou E aplauda Jesus Esse é o grande eu sou que sempre opera e vai operar Queridos, tem muita coisa boa a caminho aí E vamos em uma reunião que eu fiz em Campinas Que é para poder abrir o seu entendimento Você conseguir aumentar um pouco mais a sua fé Veja o que Deus fez lá Porque o que Ele fez e quer fazer na sua vida O povo veio em grande quantidade Jesus operou em grande quantidade E o povo saiu em grande felicidade Maestro, por favor Usado por Deus, o missionário prega sobre o amor divino E a igreja de Campinas está cheia e atenta Para aprender do Senhor e viver uma tarde inesquecível Ele não exclui ninguém, não se exclua Não deixa o diabo excluir não Você está incluído Mas eu sou muito pecador, ele é muito perdoador Peça perdão que ele perdoa Ele é pai verdadeiro Ele não é padrasto não, que não quer saber do enteado Não, ele quer saber de você Porque ele ama você E quer lhe abençoar Independente de quem você foi na vida Flagramos esta senhora E com muita fé Ela determina a bênção Vim para a minha coluna Que faz desde 86 que me operaram E erraram a cirurgia E então estou sofrendo da coluna E hoje eu não conseguia nem andar Mas falei, vou buscar a bênção Após a oração Ela e muitas outras pessoas Provam do amor transformador de Deus Daijubo? Daijubo Daijubo é tudo bem, japonês Eu sofri um acidente de trabalho E fiquei travada E tive que passar com o Senhor Quanto tempo? Desde 86 Eu não podia fazer nada Eu não podia andar muito Eu podia cozinhar Eu não podia ficar E estava sempre com a bengala na mão Eu sempre com a bengala na mão Então não estava de aijubo Agora que está de aijubo Então eu sentia muita dor na coluna E sentia travassa E agora? O que você sentiu? Agora eu senti que estou reto E com medo como é que a senhora andava com a bengala? Do jeitinho Curvada assim Assim Cada vez que eu andava um pouco mais Eu ia... Agora põe a bengala no ombro aí Agora vai em nome de Jesus No daijubo agora Bem curada Vai lá Eu podia levantar esse braço Que eu caí de uma escada De doze legais Então levanta ele agora Prendo laranja Glória a Deus Quando eu levantava Eu levantava tudo Porque quebrou as costelas Agora não Não, Deus consertou agora O que você sofria? Coluna, perna, braço E agora? Mexe com tudo aí agora Pode mexer aqui Deus fez a obra Já pode abaixar? Tá Então abaixa, por favor Glória a Deus Você estava andando com dificuldade? Como é que você estava andando? Mostra pra mim Abre o caminho aqui pra ela Chega pra trás Chega pra trás Agora solta ela e vai andando normal Normal, normal Vai embora, vai embora, irmão Você está curada Oh, glória a Deus O missionário ora para que pelo menos Quarenta pessoas que tenham caroços Sejam curadas Mesmo após atingir a marca das quarenta pessoas Deus faz mais do que pedimos Está passando uma Está passando duas Está passando três É, Jesus Passando quatro Passando cinco Passando seis Passando sete Olha que coisa linda, pessoal É, Jesus O Senhor é lindo Não importa o mal que te aflige Seja o que for Deus formará uma barreira E o inimigo não tocará em você E nós vamos aplaudir a Jesus Não é, pessoal? Pelo que Ele fez lá E pelo que Ele vai fazer Porque agora eu vou lhe preparar Para poder acertar as últimas arestas aí Para você então estar livre Para poder crer em Deus E pode ter certeza Se você crer Você vai ver a glória de Deus Deus não é aquele ser mau Eu curei três hoje Curei trinta Os outros se danão Ele cura todo mundo Se a pessoa quiser Você tem que crer Se quiseres e ouvir Descomereis o melhor dessa terra Da terra da promessa Da terra das maravilhas de Deus Agora vamos para Deuteronômio capítulo 7 O Israel estava para entrar na terra santa E Deus deu as orientações para ele Tem gente que está quase entrando Mas como ele foi da feitiçaria Da bruxaria E lá tinha uns espíritos bravos E ele fica com medo Esses espíritos fazerem maldade com eles Não existe Quando a pessoa passa a ser de Jesus Ela sai do reino das trevas E passa para o reino da luz Não tem comunicação Você está no outro país O de lá não pode invadir aqui De jeito nenhum Para tocar em quem quer que seja Que o daqui guarda a gente 24 horas por dia Deuteronômio 7 O versículo começa no 17 Diz assim E se disseres no teu coração Presta atenção Que você não precisa nem falar a palavra Uma decisão de coração Lhe atrapalha Ou lhe ajuda Depende do jeito que você toma a decisão Se disseres no teu coração Essas nações são mais numerosas do que eu Como as poderei lançar fora? Não tem jeito missionário Elas são muito mais numerosas do que eu Esses espíritos Eu os conheço da maldade que eles fazem Você conhecia quando você estava no erro Isso aqui tudo era mentira Tudo aquilo ali é porque as pessoas Se abriam para ele Ele não aguenta sequer um olhar do Senhor Jesus E Jesus está com os olhos sobre a tua vida Ele disse Eu nunca te deixarei Nunca jamais te abandonarei Quem confia a sua vida a Jesus São uma decisão mais sábia que tem Ele passa Da reino das trevas Para o reino da luz Se converte Torna filho de Deus Jesus vem morar naquele coração E ele toma conta E hoje ele quer operar em você Em você Em você Põe como se aqui não tivesse ninguém Então é comigo É com você que eu estou falando E não importa o seu problema Que Jesus não é covarde Ele não cura só uma dorzinha fraca Não Ele tanto faz uma dorzinha fraca Ou câncer da pior espécie Jesus é o todo poderoso Deus Todo poder Ele diz Foi dado no céu e na terra Então se disser no teu coração Essas nações são mais numerosas do que eu Como as poderei lançar fora Isso é uma oração com dúvida Com medo Nunca ora com dúvida Porque você ofende até Deus Se você não está conseguindo Fale Pai me ajuda a crer Que eu tenho que acreditar Naquilo que diz a tua palavra Quem ora com dúvida Não é abençoado Mantém o demônio Dominando a vida dele ou dela Mas a pessoa que ora com fé Consegue a bênção E muda de vida A Bíblia chega a dizer Que Deus nos põe um banquete Na presença dos nossos inimigos Ele não faz a coisa escondida não Ali está o inimigo lhe ameaçando Meu filho pode comer do bem do melhor Você está comendo ali Louvando a Deus E é como se o inimigo não existisse Que ele não pode tocar Quando Senaqueribe Senaqueribe O rei do império assírio Veio dominar Jerusalém Com quase 200 mil homens Só numa noite Morreram 185 Então tinha até muito mais Do que isso E ele estava ameaçando Que ia acabar com Jerusalém E não tinha jeito Que Jerusalém Devia ter isso de morador Mas ali no morador Nem todo era homem Também tinha senhora Tinha idosos Tinha crianças Tinha moças Tinha meninos E vão dizer que ali Tinha 40 mil 50 mil Pessoas em condição de combate Como é que ia enfrentar Um exército treinado Como o exército assírio Que dominou o mundo Por 13 séculos 13 séculos Então ele mandou ameaça O rei Ezequias Pediu o Isaías Para o Isaías Orou Deus falou Que não vai cair Uma flecha em Jerusalém Pode ter certeza Isso é verdade Eles creram Naquela noite O anjo de Deus Acabou com 185 mil Soldados assírios Talvez você seja Uma Jerusalém Envolvida pelos inimigos Que estão ameaçando Tragar você Nunca vai acontecer isso Porque o rei de Jerusalém É Jesus de Nazaré E ele não permite É o rei da sua vida Ele está com você E quer operar em você hoje Aí diz assim Se disserem em teu coração Essas nações São mais numerosas do que eu Como as poderiam Estar fora Aí Deus manda um recado Delas Não tenhas temor Não tenha A missionária O caso é sério Mas sério é Deus Isso aí é Mitilinha do diabo Seus é que é o ser sério Não tenhas temor Não deixe de te lembrar De que o Senhor Teu Deus Fez a faraó E a todos os egípcios Sempre pense nisso Se ele tirou Israel Escravo do Egito Por quase quatro séculos Quase não Um pouquinho mais de quatro séculos Tirou dali Mais de três milhões de pessoas Sem uma delas estar doente Na noite anterior Ele mandou que Moisés Dissesse ao povo Toda família Zelense Vai pegar um cordeiro E vai imolar o cordeiro Vai matar Com o sangue Eles vão passar No umbral da porta E da janela Ali era um sinal Para o anjo Da destruição Que iria passar Aquele anjo Recebeu a ordem de Deus Para matar Todo o primogênito De toda a família Dos egípcios Desde o mais pobre Até o rei E Moisés Diz Você vai perder O primogênito Dessa noite Vocês estão brincando Com Deus Você vai ver O que vai ser E vai ser Meia noite em ponto Pode vigiar Do jeito que vocês quiserem E foi isso ali Então vocês Não caiam nessa não Pega um cordeiro E mole Pega o sangue E passe E preparem a carne E comam Essa carne Vai ser saúde Para vocês Diz a Bíblia Que meia noite O anjo passou E matou De toda a família O primogênito Até dos animais O bezerro Mais novo Que nasceu Que já era um touro Morreu Que era o primogênito Daquele cruzamento Do touro com a vaca Ou da mesma coisa O cavalinho E da mesma coisa O coelhinho Tudo que era primogênito Morreu Mas não dos elitas Não teve um que morreu E eles saíram A pé Ali cantando Louvando a Deus E não houve um fraco Nem vale No meio deles Não teve um Um só Que pudesse Ser amparado E aquele que tinha Um bordão Deus curou Ele não andava Mais de moleta De bordão Com pedaço de pau Na mão Ele estava Um jovem na fé Meu irmão Deus está prometendo Essa bênção Para nós Então não tenha temor Lembra-te Sempre O inimigo lhe ameaçou A coisa não está dando bem Não fale besteira não Entra em oração de Deus Delas não tenha temor Não posso temer O que está vindo contra mim Não deixes de te lembrar De que o Senhor Teu Deus Fez a faraó E a todos os egípcios Eu lembro que o Senhor fez O Senhor vai fazer isso Na minha vida Eu creio E Deus vai lhe dar Essa bênção Em nome de Jesus Aí falou mais Das grandes provas Também tinha que lembrar Que viram Os teus olhos E dos sinais E maravilhas E mão forte E braço estendido Com que o Senhor Teu Deus Te tirou Assim fará o Senhor Teu Deus Com todos os povos Diante dos quais Tu temes Não tema Deus quer fazer isso Agora você continuar temendo Ele não vai fazer Quando você teme Você abre uma porta Larga e alta Para o inimigo entrar Com toda a força dele Quando você não teme Sua porta está fechada E não tem jeito De ser aberta E você então Tem um banquete Na presença Dos seus inimigos Banquete de bênçãos De promessas Você come essas promessas Você se delicia Com essa bênção de Deus E Deus abençoa você Deixa Deus tocar No seu coração E tocou Obedeça Você tem que aprender A ouvir Deus Pela palavra Sentiu Vou fazer isso Vou tomar essa Posso disso É assim que vencem Aqueles que são chamados De vencedores Porque Deus fala Eles acreditam Não é que Deus fala No ouvido Não O que senhor Fala mais alto Não, não Você entende Você olhou Rapaz Essa palavra é minha Eu tenho direito A essa bênção Eu vou reivindicar Essa bênção Veja uma senhora Que veio aqui de manhã Hoje E foi curada Nós pegamos O testemunho dela E quanto tempo Ela sofreu Roda pra mim Esse filmete Que o Reverendo Hilton Gravou Nós estamos aqui Com a Francisca De Campo de Fora Que foi curada Hoje A senhora chegou aqui Com alguns problemas Quais são esses problemas? Olha Eu estava com muita dor no pé Eu acordei com dor no pé Pra me levantar Tive que me segurar Né Assim Vai tomar banho Até o banheiro E aí Quando cheguei aqui Falei Vou ficar até em jejum Hoje E uma pergunta Essas dores nos pés Eram causadas Por quê? Então Eu estou com desgaste Nas forças Daí estou tomando remédio Mas ainda Então a senhora procurou Tratamento Procurei E não resolveu Não resolveu Aí a senhora veio hoje na reunião Sim Hoje eu fui na reunião E quando o missionário Estava orando Aí começou a melhorar Depois Na segunda oração Do pastor Jaime Aí eu Fiz o teste outra vez E já estava Totalmente aliviada A dor Saiu curada Curada E como é que a senhora andava E como está andando hoje? Eu andava meio que tropeçando Assim sabe Meio cambaleando E agora? Agora estou andando normal Graças a Deus Irmãos Isso é pra mim Isso é pra você Deixa eu explicar pra você agora Eu vou fazer oração Vou começar a orar A primeira oração Que eu quero fazer Tem uns aqui Que já receberam essa benção E outros não receberam É pra você ter A consciência Livre de condenação Se você alguma vez Na vida Fez uma coisa errada E é impossível Você conhecer Alguém que nunca fez Uma coisa errada E aquilo então Condena você Eu vou pedir a Deus Para lhe perdoar Para você não ter mais Essa consciência De condenação Desde o momento Que você nasceu Até agora E Deus vai fazer isso E se você receber Jesus Na sua vida Você vai se completar Vai ser salvo E o dia que você partir Para a eternidade Você vai entrar No céu de luz Não entra mais Em condenação É só receber a Jesus E manter-se firme Nessa fé Nas palavras do Senhor Deus E você não vai ser mais Alvo Da operação maligna Ele pode tentar Mas quando tentar Você diz Aqui não tem lugar Só isso E fica firme Que Deus abençoa você E vai fazer de você Uma benção Eu pergunto Você gostaria Que orasse Para você ter O perdão dos pecados Para o diabo Não ter um gancho Para se dependurar em você Para ele atacar Para você nunca mais Ter problema De espécie alguma E quando orar Poder ser ouvido Por Deus Você ser cheio Da presença de Deus Jesus morar No seu coração Ser o seu salvador E o seu senhor Quem gostaria Levanta a mão assim Por alto Vira o rosto E faz assim Jesus Eu quero Então fica de pé Aqui agora Ô glória a Deus Só queria ouvir Isso de você agora Curve a cabeça E feche os olhos E repita essa oração Que eu vou lhe ensinar A confessar a Deus E a receber Jesus E ser perdoado Diga assim De olhos fechados Senhor Deus Em nome de Jesus Eu venho a ti Para confessar Todos os pecados Que em toda a minha vida Eu tenho praticado Por pensamentos Palavras Atos De modo consciente Ou inconsciente Eu te peço Lava-me No sangue de Jesus Cristo Purifica-me Pai querido Eu recebo O Senhor Jesus Como meu Salvador O Senhor da minha vida Em nome de Jesus Muito obrigado Agora deixa o missionário orar Pai Primeira oração que eu faço É de declaração Como ministro da tua palavra Eu declaro Que todo que confessou os pecados Pediu perdão Está perdoado Essa pessoa passou da morte Para a vida Ela agora é uma filha de Deus Um filho de Deus E não mais entra em condenação E se não entra em condenação Ela está ligada em ti agora Pai Ela saiu do reino das trevas E veio para o reino da luz O diabo a perdeu completamente Então agora eu vou exercer autoridade Sobre toda tentação Que está nessa vida Seja a que for Para que saia Em nome do Senhor Jesus E eu digo Satanás Você perdeu essa pessoa Que agora Confessou o pecado Ela está perdoada Você não tem mais poder Sobre ela Você perdeu essa pessoa Que aceitou Jesus Ela agora é salva Você não pode entrar Mais nessa vida E como ministro do evangelho Eu desfaço todo o trabalho De bruxaria De feitiçaria De magia negra Que fizeram contra essa vida E ela vem sofrendo Com todo tipo de doença Física, mental e espiritual Pois eu estou mandando sair agora Pega sua tentação e vai embora Demônio da tentação Carnal Saia dessa pessoa agora Que eu estou te expulsando Em nome do Senhor Jesus O que essa pessoa não conseguia Ela conseguiu hoje Ela confessou a Jesus E creu no coração Então ela está salva E não pode mais tocar E você que está na parte pélvica Dessa pessoa Que já foi até curada E está voltando com o mal Eu amarro você agora E proíbo que você continue E eu mando que você saia Desapareça Para nunca mais voltar a esta vida O espírito de doença De enfermidade Abandone essa pessoa agora Estou mandando Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Pega a sua infecção A sua inflamação Pega agora o demônio na alma A sua tristeza A melancolia A depressão O aborrecimento Essa cara fechada A cara azeda de limão Que não fala com ninguém Essa pessoa que tem uma maldade No coração Que só deseja o mal para o próximo Isso está saindo agora Essa pessoa vai ficar livre Para amar A sua metade E em nome de Cristo Eu estou exigindo agora E vai sair também agora do corpo Pega todo tipo de dor Caroço Vai pegar sequela de acidente De cirurgia De cirurgia de uma queda Vai embora agora em nome de Jesus de Nazaré Você demônio que se assentou E o doutor não gostou daquilo que viu Pois agora nem eu gosto E eu expulso agora de você dessa vida E eu mando Saia Vai embora Estou determinando Em nome de Jesus de Nazaré Você vai sair agora E saia da cabeça Que dói Que arde Parece que vai explodir Vai saindo agora dos olhos Do sistema da visão Com a sua miopia Presbiopia Astigmatismo Hipometropia Estrabismo Catarata Glaucoma Seja o que for agora Demônio Eu estou te expulsando Eu estou ordenando Vai embora agora Não pode ficar mais Você que colocou diabetes nessa pessoa Colocou a pressão alta Ou muito baixa Você destramelou essa pessoa Os triglicerides dela O colesterol Está tudo anormal E você vai sair agora Que eu estou mandando Saia do fígado Saia da vesícula Saia do barço Saia do pâncreas Saia do útero Dos ovários Das trompas Vai embora Com a sua endometriose Saia agora dos homens também Lá da próxima Está com aquele inchaço Com câncer Seja o que for agora A bicção está difícil Pois a partir de agora Vai ser normal Eu estou determinando A glória de Deus É para a glória de Deus Saia agora do joelho Saia do tornozelo Saia da planta do pé Saia do calcanhar Saia agora em nome de Cristo Saia agora da panturrilha Vai saindo a junção Do fêmur com o quadril Do quadril com a coluna Vai saindo agora Eu estou mandando É uma ordem Todo mal desapareça Saia do músculo Saia do nervo Saia agora Demônio De toda parte Agora Das cartilagens Vai saindo Em nome de Cristo Do sangue Da pele Da pele Vai embora Toda doença De pele Agora melanoma Eu determino Que você seria queimado Agora Seria destruído Vai embora agora Vai embora Qualquer câncer Baso celular De qualquer capacidade Em nome de Jesus Cristo Saia Em nome de Jesus Pai Eu declaro Que quem orou Comigo com fé Em nome do Senhor Jesus Está curado Já tenha benção Em nome de Cristo E você diga Eu creio Então agora faz O que você não podia fazer Abre os olhos E faz Agora Enxergue perfeitamente bem Ouça perfeitamente bem Você não podia levantar Um braço Um pouquinho Que se quer Levanta os dois Assim Bem alto Sem medo algum Em nome de Jesus Pode fazer isso Que você está conseguindo Agora Pode fazer Em nome de Jesus Você não podia Pôr a mão nas costas Coloque agora O que você não podia fazer Fazer assim com o ombro Pode fazer Você não podia fazer Com o joelho Faça agora Não podia Bater o pé no chão Bata Deus está operando você Nesse momento Aperte aí No seu abdômen E vê a cura Que Deus fez Missionário Já foi o meu mal Embora Quem é que o mal Foi embora Levanta a mão Assim em nome de Jesus Já tem várias pessoas Glória a Deus Levanta a mão Não tenha vergonha Não Conta o que aconteceu Que o diabo Não pode roubar Sua benção De maneira alguma Aqui na frente O que foi irmã Estava com dor de dente Saiu Saiu Mas é tanta gente Dia com dor de dente Louvado seja Deus Você foi o que amigo O ortopedista Falou que eu estava Com caroço Aqui no cotovelo E ele estava E ele estava Até eu vir para cá Eu procurei Passei a mão Em nome de Jesus Ele foi embora Já foi Glória a Deus E aqui O que foi Eu estava com problema Nas costas Não podia fazer assim Com os ombros Agora 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 Melhorou A Saru Saru Glória a Deus Quando falar Me diga quanto tempo Também estava mal aí Eu quero você Sem nenhum pingo de vergonha Porque falar a verdade É vergonhoso Não falar A pessoa tem que ter vergonha Para não confessar Mas confessar não Confessa Você foi o que? Eu O problema do meu joelho Saiu E eu tinha também Um nódulo na garganta Da tiroides Também desapareceu Glória a Deus E você Minha irmã O joelho E aqui O meu pescoço Saiu tudo agora Em 15 dias Que eu estou com esse problema Tinha uma pessoa Que estava com uma dor Aqui do lado Do pé direito Parece que até Quebrado aqui o tornozelo Mas missionária Agora a dor foi embora Cadê essa pessoa Em nome de Cristo Que não conta Eu não vou ficar muito tempo Esperando não Se você quer contar Você conta logo Se você não conta O diabo vai roubar a sua bênção E o problema não é meu Você foi o que? A dor de estômago A coluna E a dor de cabeça Que o senhor Foi embora agora? Que livre Amém Glória a Deus Aqui tem esse irmão aqui Que foi curado Aqui na bandeira verde O que foi? É Há 15 dias atrás Na sexta-feira O senhor tinha falado Que quem estava com caroços Debaixo do braço Quer sair E se não saísse Na hora Que era para permanecer Na fé Queria sair Depois de uma semana Eu estava com quatro caroços Debaixo do braço Desapareceu todos Oh glória a Deus Que bonito E você foi o que jovem? Eu estava com dor de barriga E agora passou Oh glória a Deus E você lá atrás? Estava com muita dor Nas pernas Uma fadiga Eu cheguei aqui E uma dor do lado Pé direito Saiu em nome de Jesus Amém Quem mais foi curado Agora Cadê Aquele que foi curado Do tornozelo Aqui Isso não é brincadeira Não O que foi irmã? O missionário ontem Eu fui na casa da minha mãe E o portão dela Estava assim Travado Eu não conseguia abrir Aí eu forcei muito Os ombros Começou a doer muito Até nem dormia Estava até com bandeira Que machucou E hoje Para bater palma Estava doendo Mas agora não está mais Graças a Deus Que bonito Lá na galeria O que foi irmã? Eu estava com muita dor Na perna E passou Glória a Deus Quem mais Em nome de quem Quem é que estava Com o abdômen Todo dolorido Missionário Eu estou apertando agora Aqui Essa parte toda Aqui E não está doendo mais Levanta sua mão Lá atrás Foi o que? Na bandeira vermelha Lá Dor no coração E palpitação Assim Aquela frição Sabe Melhorou Depois que eu entrei Estou sentindo Até mais fresquinho Assim Tá bom Glória a Deus Por isso Aqui tem a condicionada Espiritual Né pessoal? Não é só o físico não Que vai lá E refresca Exatamente na parte Da pessoa lá Que dava problema O que foi que aconteceu aí? Ela estava com dor abdominal Desde quarta-feira E passou Ó então Tem que contar E cadê o pé Lá do tornozeiro Que estava aqui Do lado de fora E sumiu Lá atrás Foi o que? Eu estava com muita dor Em Deus da hora Que eu cheguei aqui Eu não estava aguentando Agora eu já fui curada Em nome de Jesus Cristo Dura onde irmã? Na perna direita Até o calcanhar Perto do calcanhar? Isto Vai do lado assim De fora do pé direito? Isto Estava doendo demais Não estava se portando a dor Então tá bom Podem sentar em nome de Jesus E vamos agora A novela da vida real Por favor Com 28 anos de casada E foram 20 anos de tormento De muita turbulência Era uma maldição Eu trabalhava e trabalho ainda hoje Com cortinas Até nos clientes de alto nível Meu ateliê era pequeno Uma coisinha mais frágilzinha Eu tinha muitas divas Eu me endividei Passei a deviver 96 mil na mão de agiota Faltou até alimento em casa Por conta de dívida Que não pagava quem devia Não quitava dívida E também não tinha nem para alimento E eu tinha pegado No empréstimo da Caixa Colom Para botar na minha casa Como garantia Aí eu não consegui pagar Nem a caixa E nem as dívidas Que eu tinha adquirido E nesse intervalo de tempo Eu perdi a Caixa para Caixa Eu não tinha como pagar Eu sempre quis Dentro de mim Conhecer Jesus Só que eu não entendia E foi um dia Que eu fui para a igreja E nesse tempo Eu aceitei Jesus E batizei Eu não conhecia A Igreja da Graça ainda Por conta da violência No marido Ele passou a ameaçar Que eu não ia mais Entrar em casa E aí eu conheci O show da fé Na televisão Quando ele via Que eu estava Sendo evangelizado Estava assistindo os cultos E aquilo começou A incomodar ele Deus falava comigo Naquele pouco tempo Que eu assistia O show da fé Lia a palavra E eu ouvia Em 2012 Eu já estava No fundo do poço Aí não tinha mais para o livro O desejo De estar com Jesus Era muito grande E eu não suportava mais Ficar longe Da casa do Senhor E assim que eu saí Eu disse Senhor Não há marido Não há filho Não há ninguém Que me impeça mais De ir para a vossa casa E fui Quando foi pouco tempo O meu marido foi Tem um amigo meu Que era da Igreja da Graça E ele me convidou para ir Aí fui Gostei Aí como a minha esposa Já estava lá Eu decidi me batizar Sinta Jesus Como salvador da minha vida Aí foi com um mês Depois eu já Me batizei nas águas Hoje eu estou vivendo As promessas do Senhor E muitas vezes Eu me emociono Quando eu me lembro Quando o pastor pegava Uma palavra prosperidade Eu guardava no coração Que eu tenho certeza absoluta Que Deus ia fazer O que aquela palavra Estava falando para mim Recebendo a orientação de Deus Começou tudo a mudar Meu marido começou a trabalhar Foi renunciando Às coisas do mundo E começamos a prosperar O trabalho começou a render O dinheiro começou a dar Assim produção E a gente Viu ali O agir de Deus E começou A gente sair Do vermelho Aí quando foi para mim Quitar minhas dívidas Depois que eu passei A ser obediente A palavra de Deus Obedecer a palavra Deus começou a me prosperar Começou a mandar cliente Mandar serviços grandes A coisa foi aumentando E eu primeiro Consegui pagar os agiotas Tentei negociar a casa Consegui a casa Pagar a casa de volta Pelo valor A dívida exata Que tinha lá Que eu tinha pegado o dinheiro Não foi nem pelo valor Dos juros Que a caixa cobrou Paguei pelo valor exata E aí ele foi prosperando mais Foi trabalhando mais E conseguiu comprar Um carro mais novo O meu ateliê mesmo É o meio que fabrica O meio que costura Cortina Deixo tudo prontinho Para entregar ao cliente Somos desimistas Ofertante Coluna E patrocínio Também é tudo uma benção E fazemos por amor E sempre que tem propósito E tudo na igreja Buscamos participar Porque nós cremos sim Nisso E é um crescimento espiritual Imenso Cresce na fé Pessoas que tinham Perdiu a vida Viu o meu senhor Falar de madrugada E conseguiram Obter aquela palavra Se converteram Hoje estão servindo a Deus E sendo patrocinador também Isso é muito grátis Graças a Deus Hoje o que a gente quiser Deus abençoa E a gente tem em casa E nada nos falta Eu sou muito grata a Deus Que hoje eu tenho Um casamento em paz Um casamento abençoado É uma coisa que Deus faz Na vida da gente Que a gente não tem explicação É só viver Aleluia Glória a Deus Irmão Só Jesus foi fazer isso Porque o homem Era bastante Virado ao contrário Bastante bravo Ignorante E hoje Se emociona Quando vê as pessoas Deixando o caminho mal E se convertendo Quanto se tornaram Patrocinadores Aqui tem vários Que já sentiram a chamada Mas tem um demônio Que está dizendo Não seja Porque o demônio Não quer que você Obedeça a Deus Porque ele dá A semente Para você plantar Se você comer É tudo que o demônio quer Não vai ter plantação Se você plantar Deus vai te dar O pão Para você comer Que é a palavra Que você precisa Com essa palavra Você muda a sua vida Basta uma palavra só Aí você vai Comer esse pão E vai ver A sua sementeira Se multiplicar Pelo mundo afora E vai ver Os frutos da justiça Aparecerem Que são as respostas A oração Eu vou pedir os irmãos Para levar a inscrição De patrocinador agora São dois papéis Esse aqui é uma cartela Que aqui tem uma oração Do patrocinador E dentro tem os bancos E os países Que nós estamos alcançando Para você ir no Bradesco Ou no Banco do Brasil Ou na Caixa Ou no Itaú E depositar E quem puder Nas próximas horas Eu agradeço Que esse dia Nós estamos apertadíssimos Em nome de Jesus E aqui Você coloca aqui Os seus pedidos de oração O seu nome O seu endereço Para eu poder Ter a sua ficha E poder lhe abençoar Mandar correspondência Para você E atrás Coloca os maiores pedidos Que você tem Vamos dizer que você quer A casa própria Você quer um negócio próprio Você quer Família Você quer criança Em casa Quer a conversão De uma pessoa Que você ama Mas não tem Jesus Se morrer agora Vai para a perdição Você coloca Nós vamos orar Em nome de Cristo Enquanto eles vão Se inscrevendo aí Se não tiver caneta Eles se emprestam Até preenchem Para você Esse pessoal Tem uma prática De preencher muito grande É só falar Preenche para mim Que ele preenche Em nome do Senhor Jesus E você que está em casa Ligue para nós agora Para o Rio E se inscreva 0prestadora2121413510 Ou São Paulo 0prestadora1131819022 Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário Como saber se estou sofrendo Uma batalha espiritual Você deve estar sempre sofrendo Quer dizer Como todo mundo sofre Verdade Todo mundo sofre Agora é só você buscar Em Cristo Que você tem vitória Tem poder Para obter a vitória Segunda pergunta Missionário Para a gente dar um testemunho Precisa estar 100% Você precisa estar Só abençoada Se você tinha um caroço Ele foi embora Então você dá o testemunho Mas o dedo Não ficou bom Mas dá o testemunho Do caroço Não está no dedo Aí o dedo foi curado Mas o punho Não faz isso Você dá o testemunho Do punho Daqui um dia o punho faz Dá outro testemunho Talvez no seu caso Vai de degrau em degrau Você vai chegar Onde tem que se chegar Em nome de Cristo Dona Helena Está ligada aí? Estou aqui missionário Como é que anda o shopping Dona Helena? Estava com saudade Você tem um mês Que não aparece aqui É verdade missionário Nós estamos aqui Continuamos promovendo Esses livros Que fazem a diferença Como este missionário Tão importante Que nós vamos mostrar hoje No altar da idolatria sexual Esse livro missionário Este homem Ele foi liberto Desses vícios Dessas imoralidades E ele pode falar com propriedade Para quem está precisando De ajuda Nesse sentido Esse é um americano Que viveu lá no mais baixo Lá no chiqueiro do demônio mesmo Jesus salvou Fez ele um pregador Ele tem uma organização Que recupera pessoas Que estão nesse problema E ele virou ao Brasil Esse ano Para passar 15 dias Conosco aqui na igreja Em várias igrejas Vai falar Reuniões para homens Reuniões para mulheres Esse caso aí Talvez você não precise disso Mas conhece alguém Que precisa E é bom o cristão ler Para ele poder Então se preparar Para não cair Nessas armadilhas Depois fala com a Dona Helena Aqui do lado No Rio do lado É grande Tem tudo Em Madureira E você também pode Fazer o pedido Pelo telefone Do Rio 21415100 São Paulo É 31818038 Ou então No site spol.com.br Vamos falar da nossa TV Agora Roda a nossa TV Por favor Nós colocamos a nossa TV Em 2017 Às vezes a gente Assistia a programação Que não edificava em nada Depois que eu passei A ter entendimento Da palavra Eu sabia que aquilo ali Não ia trazer Nenhum benefício Para a minha vida espiritual Começamos a assistir As programações Da nossa TV Eu estava assistindo A programação Do Fala Amigo E eu estava Com uma zafta Na garganta Já tinha tomado Bastante remédio E não melhorou E na oração Do copo com água Ali eu fui curada Porque a gente Passa a entender Mais a palavra de Deus Sem coisas assim Que a gente Não sabe da Bíblia Ali a gente Começa a ouvir E passa a entender Hoje eu creio assim Que a minha vida espiritual Mudou bastante Eu acredito assim Que todo cristão Deve ter sim A nossa TV em casa Agora a gente tem A palavra de Deus Dentro da nossa casa E quem está em casa Pode ligar agora E você ligue Que nós explicamos Tudo para você Não queremos Ninguém enganado Quero todo mundo Sabendo o que está fazendo O telefone do Rio É 0prestadora 21 3265 50 00 São Paulo 0prestadora 11 31 81 70 27 Ou manda uma mensagem Pelo WhatsApp 021 32 65 50 00 Me dê informação Da nossa TV Meu telefone é esse Dá o telefone Seu nome é melhor Hora de ligar Nós vamos ligar E se eu não quiser Não aceita Mas que vai ser bom Para você Vai Você pode ter certeza Que o problema É que muitas vezes Está quase dando divórcio Na sua casa Separação Vai cair por terra Vocês vão ser pessoas felizes Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Em nome de Cristo Pessoal Para Deus cumprir A promessa dele Na sua vida Curve a cabeça Feche os olhos Pai Primeiro eu oro Por quem está em casa Oh meu Deus O programa sai do ar Para essa pessoa Ou que está no hospital No presídio Ou que está no trabalho Na rua E eu determino Que o mal sai agora Eu mando Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo